Professor, que devia mudar o nome para Gilmar Piauí, vive há muitos anos aqui no Piauí, se destaca bastante no futebol piauiense. Aí o levantamento do meio da área, o desvio, olha o Fluminense, a tentativa bola esporte da defesa, Sorinha apareceu para cortar, aí ela cai no Janeldo, o Janeldo traz para a Júnior Prego, vai fazer o cruzamento, olha o toque, o gol! Posição de impedimento, Antônio Dibidi Moraes pegou o impedimento no ataque da equipe do Fluminense. Aí você revê novamente o replay, na hora o Júnior Prego levanta na área, está na posição de impedimento, camisa número 22, Mário Sérgio, brindes, né, todos, né, bônus aí grátis para você aproveitar, mil reais em brindes da Dafa Bet, por meio do cadastro através da Era Vem Esportes. Veio o Fluminense do Minho, recebe agora o Júnior Prego, trabalha pelo meio, vai chegar o Gilmar Bahia, olha o Fluminense, posição legal, driblou o goleiro, vai pintar o primeiro gol! 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 Gol do Fluminense! O lançamento, Mário Sérgio, camisa número 22, aos 23 minutos de bola rolando, na etapa inicial, você revendo comigo no replay de vários ângulos para você, só aqui na Era Vem Esportes. Sai o primeiro gol do Campeonato Piauiense 2022, Mário Sérgio recebeu o passe, e na infiltração, no meio da defesa do Parnaíba, ficou fácil, driblou o goleiro. Olha só o Fluminense chegando perigosamente, saiu errado o Parnaíba, pintou o segundo, saiu o goleiro, a bola vai entrando, e ela passa pela linha de fundo! Aí o craque do flow, hein? Bismarck, camisa número 20, para a saída do Júnior prego. Número 7, tinha tentado a jogada. Aí o Pio, no meio, Bismarck, aí ele é perigoso, dá canhotinha, batida para o gol! 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 É do Fluminense! Bismarck é o nome da fera! Camisa número 20, acabou de entrar, e não perdoou. Você confere novamente no replay a jogada do Bismarck, aí ele dominou, eu disse que é perigoso, bateu pelo gol, e o goleirão Douglas deu aquela colaborada. Bismarck não tem nada a ver com isso, corre para o abraço, Parnaíba 0, Fluminense 2, José Faliba! Tenta aí o camisa número 8, Kennedy, foi tocado o árbitro da Lei da Vantagem para a equipa do Fluminense. Vai carregando o vaqueiro Belchior. Vem aí com o jogador, camisa número 11, Tarcísio. Toca agora com Mazinho. Abriu na esquerda, tem espaço. Aí o Janeldo, para fazer o cruzamento, livre de marcação, pintou a terceira batida para o gol, sobrou, vai pintar o terceiro! Gol! do Fluminense! E aí você revê novamente a jogada, a finalização do Mazinho, ela sobrou para Mário Sérgio, camisa número 22. finalizar novamente e ampliar o marcador. A bola já tinha batido no Maqueca, aí sobrou livre para o jogador Mário Sérgio, camisa número 22. O Fluminense vai atropelando para o Naíba, aqui no piscinão. 3! Aí a fera, o autor do gol, marcando 2 na partida de hoje, já sendo o artilheiro do campeonato piauiense. Mário Sérgio, camisa... E aí E aí E aí E aí E aí